Como conseguir o Super Omnitrix depois da atualização do Omni-X? Primeiro você precisa estar indo no deserto pra pegar o bracelete. No final do trilho de trem vai ter uma caverna e nessa caverna vai ter uma mesa com o bracelete. Se ele não estiver aí é porque outra pessoa pegou antes. Você vai estar precisando se transformar no Arraia Jato e você vai estar indo naquele planeta. Ele fica na direção do canto do mapa que tem água. Esse planeta fica muito longe, então possivelmente de Overboard vai demorar bastante. Por isso eu recomendo utilizar o Arraia Jato. Nesse planeta tem uma torre com o símbolo do Omnitrix. É só ir na frente da torre que você consegue estar entrando por essa marcação no chão. No centro da torre vai ter esse Omnitrix, é só você interagir que você consegue estar iniciando a Rage. Se você tentar se transformar e destransformar agora, você não vai estar mais recebendo aquela proteção que tinha antes. E pra completar, os aliens aqui ainda não tomaram o E-Walk e você também não consegue estar utilizando eles pra voar. A única coisa que você consegue utilizar pra se mover mais rápido é o Overboard. Quando a bateria do seu Omnitrix acabar, você pode estar utilizando ele pra esperar recarregar. O alien que eu recomendo você utilizar é o Lobo Pidão, porque ele consegue se movimentar muito rápido e ele tem duas habilidades de ataque. Na terceira rodada, que é a rodada do Enormossauro, ele só toma dano no tosse. Então você vai estar dando um pulinho depois utilizando a habilidade do C pra conseguir acertar. A habilidade do X acerta ele normalmente. Depois que você tiver eliminado os monstros comuns, você pode ficar voando em cima do boss com o Overboard e a espada pra estar eliminando eles mais rápido, já que eles tem muita vida. Mas assim é um pouco mais complicado, e se você perder, você vai estar perdendo 20 levels. Mas assim que você terminar essa Rage, você consegue estar vendo que spawnou o núcleo do Omnitrix no centro do mapa. É só você estar coletando ele e dando save. Obrigado por assistir, não esquece de seguir e deixar o like no vídeo. Obrigado por assistir.